Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Outro ponto que eu queria colocar pra vocês aqui agora é a respeito da montagem desse elenco do Vasco e algumas questões específicas. O primeiro ponto que eu vou falar de cara, de cara, de cara, e a gente tem que finalizar 2024, mas já sim pensando em 2025 e sobre duas perspectivas. perspectiva número um, o Vasco vai ter um novo parceiro? A SAF do Vasco vai ser revendida daqui até o final do ano? A gente vai virar o ano com parceiro, com dinheiro, com condição de ir ao mercado e fazer grandes contratações? Tudo desenha-se para que não. A gente já tá aí na reta final do mês de outubro e não tem nenhuma informação de que essa venda tá próxima. Se o Vasco não conseguir revender a SAF, pra ontem ele precisa reduzir a atual folha salarial por N fatores. Número um, que o Vasco tá com as contas asfixiadas, o primeiro semestre é péssimo, é o período de estadual, você não tem a premiação e as bonificações que você recebe pelo Campeonato Brasileiro, a bilheteria normalmente do estadual dá prejuízo, os clubes normalmente passam no vermelho no começo do ano. De um clube que já tá asfixiado com a saída da 777 e a 777 gerou novas dívidas pro Vasco dentro da SAF. O próprio Marcelo Santana, na última coletiva que ele deu, ele disse que o Vasco corre risco de tomar transfer ban agora na janela do final do ano. Então se o Vasco não tiver um novo parceiro comercial, ele sim vai ter que se realocar aí e reduzir a folha. Por dois motivos, por não ter capacidade financeira pra honrar a atual folha e porque alguns jogadores ganham demais e não entregam nada ou muito pouco. Rojas tem um salário importante na casa de 600 pila, o Dmitry Paeque ganha mais de um milhão de reais por mês pra não entregar praticamente nada ao Vasco. E aqui eu abro a minha primeira análise, vamos colocar assim, falando individualmente de um atleta, porque eu apanhei igual o Boi Ladrão em abril, abril, maio, ainda era no estúdio, velho. O pessoal do Basscast também grava aqui nos estúdios do Seu Pode e eu dei uma entrevista pra eles lá e me foi perguntado sobre o Pae, se o Pae era caro. Não me perguntaram se ele era bom, se ele era educado, se ele era inteligente, se ele se vestia bem. A pergunta que me foi feita é se ele era caro. Então a gente tava debatendo ali custo-benefício. E eu reitero absolutamente tudo que eu falei ali e virei motivo de chacota e apanhei pra caramba por alguns abutres e oportunistas, principalmente a galera do Twitter. Pegou esse trecho e jogou aquilo no Twitter lá e eu fiquei apanhando. Aquele corte caiu numa semana tão ruim que é a semana que o Pae faz um lançamento e o Verrete faz um gol meio de charque-ataque, dá um voleio maluco e faz o gol. E bate o escanteio pro Maico fazer o gol de cabeça. Eu gravo a entrevista, o corte sobe, o próximo jogo do Vasco é essas duas participações do Pae nos gols do Vasco contra o Vitória. E ali tu não entende porcaria nenhuma, mas vale 3 de 500. Foram várias piadinhas que eu ouvi e sem medo nenhum de errar, o que eu falo desde abril, hoje 80, 90% da torcida do Vasco abriu os olhos pra ver que o custo-benefício do Pae é horroroso. E vou além, minha opinião, o Pae é o pior custo-benefício do século XXI do Vasco. Ninguém ganhou tanto e entregou tão pouco ao Vasco como o Pae. Pode ficar puto, pode me xingar, ninguém ganhou tanto como o Pae pra entregar tão pouco. E aos que defendem o Pae e exaltam eternamente o gol do Fortaleza e o gol do América Mineiro, vários e vários jogadores do elenco do Vasco entregaram muito mais do que o Pae. O Pae não foi decisivo pro Vasco ficar na Série A. Ele ajudou, ele contribuiu em dois jogos. Isso ninguém tira dele, isso é um fato. Agora, ser decisivo e por causa dele o Vasco não ter caído, isso é uma das maiores mentiras que se pregam nos últimos anos no Vasco pra sustentar a vascarencia. Porque isso não é culpa do torcedor do Vasco. Eu critico, mas eu compreendo. Muitos torcedores do Vasco são carentes de uma referência técnica e de um nome, de uma referência e de um ídolo pra dizer que tem alguém grande no grupo. O clube é formado de títulos, ídolos, vitórias e de torcida. E o torcedor se abastece de títulos, de vitória e de ídolo. E o Vasco aí não sempre sonha em ter um grande nome no elenco. Então, ele supervaloriza as atuações do Guarim, do Maxi Lopes. E aí a gente vai falando, Luiz Fabiano, que quando veio, mais ficou no DM do que teve em campo, mas enquanto estava em campo. Ou melhor, enquanto estava no DM. Não, mas veja bem, quando ele joga, ele joga bem. Vou dar aqui vários nomes de jogadores que foram muito mais importantes que o Paê no Brasileiro do ano passado. E ninguém fica fazendo esses tardalhaços. O tripé de meio do campo do Vasco era Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. O 2024 do Praxedes é horroroso, mas o 2023 do Praxedes é muito bom. E ele é o cara que sustenta, ao lado do Paulinho e do Zé Gabriel, o meio de campo do Vasco. O Paê foi reserva em 80, 70% dos jogos do Vasco ano passado com o Ramon Dias. Vindo de férias, acima do peso, tem uma certa idade. Ok, entendo. Mas, você dizer que o Paê foi crucial pro Vasco não cair, o Serginho deu os mesmos seis pontos que ele, sendo que ele fez o último gol, que de fato selou o Vasco na primeira divisão. O Rossi, que é tão contestado e ninguém quer ver nem pintado de ouro em 2024, foi muito mais importante do que o Paê, virou titular do time e deu várias assistências e fez gols pro Vasco naquela reta final. Inclusive, durante um bom período, tinha uma estatística de enquanto o Rossi tava em campo, o Vasco não havia perdido. E o Vasco tem um período no trabalho do Ramon Dias que ele começa a ter uma oscilação, é quando o Ramon Dias tenta empurrar o Paê goela abaixo de titular no time e o Vasco cai. O Paulinho, inclusive, às vezes em alguns jogos sendo sacrificado e deslocado pra ponta direita pro Paê poder jogar por dentro. Ou melhor, às vezes na ponta esquerda. O Verrete foi decisivo, o Gabriel Peck foi decisivo. Falando da janela, o Michael, que em 2024 faz uma temporada claudicante, foi importantíssimo colocando o Léo no banco e sustentando a zaga ao lado do Medel, que também chegou na janela. O que se podia dizer era, cara, peraí, o 2023 dele foi bom? Não foi. Ajudou em dois jogos? Sim. Mas, vamos dar uma pré-temporada pra ele, pô. Um jogador extra-série, jogou muita bola, tem uma certa idade, tava acima do peso. Vamos ver a pré-temporada. De repente ele emagrece, entra em forma e pode ser importante pra gente em 2024. E aí ele inicia o ano, bem que botando mel na boca do torcedor do Vasco e dando uma enganada. Chegou fino. Aquele torneiozinho que o Vasco jogou lá no Uruguai, o Vasco até foi campeão daqueles dois jogos lá, ganhou um trofeuzinho em cada um. Ele foi bem. O estadual dele, à exceção dos clássicos que ele passou batido, ele jogou bem. E aí trouxe pra gente a esperança, pô, acho que agora vai. Ele teve uma pré-temporada, tá querendo, emagreceu, acho que agora vai. E vamos lembrar que o campeonato estadual não é parâmetro pra porcaria nenhuma. Eu já vi o Lucas Mineiro arrebentar com a camisa do Vasco no estadual. Eu já vi o De Sábato ser um senhor primeiro volante no estadual. O Cáceres cruzar, que é uma maravilha, jogando de lateral no estadual. O Edmilson desandando a fazer gol no estadual, sendo que o nível do campeonato estadual é muito baixo. Você vê a realidade do jogador de fato é no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e etc. Eu vi o Vitor Simões do Botafogo fazer gol para o caramba, brigar pela artilheira do estadual e o torcedor do Botafogo querer matar ele no período do Brasileiro. Então, até o início de boa temporada do Paep era lá. Aí vem o jogo do Novo Iguaçu, que ele passa batido contra o time pequeno do Rio de Janeiro, uma semifinal de campeonato e ele não coloca em momento alguma bola debaixo do braço e fala, eu sou o jogador internacional, eu sou o acima da média aqui, o dono do time, camisa 10 sou eu, vou resolver essa meta. Ainda que ele não conseguisse, mas ter a iniciativa e a postura de dar bola em mim, e que pelo menos eu vou tentar resolver a situação. Passou. Os clássicos batido. A maior humilhação do Vasco no século XXI, e talvez a maior de sua história, o 6x1 para o Flamengo, o Paep passeia em campo. Inclusive, um dos gols do Flamengo, a forma vergonhosa como ele vai marcar o jogador do Flamengo, que passa por ele para fazer o cruzamento para o Pedro fazer o gol de peito. E quando eu critiquei o Paep aí, apanhei junto. Ah, é um absurdo. Tanta gente para falar, tu vai falar do Paep no 6x1. E agora, de novo, vou falar do Rafael Paiva aqui. O Paiva, na minha opinião, errou, tá? O Paiva, com 20 minutos, 15 minutos, era para ter tirado o Coutinho e ter colocado o Paep. Ponto pacífico. O Coutinho estava morto. Ele já não está lá nas suas melhores condições. Chovendo para um caramba. Ele estava correndo e se dedicando. Não é porque ele estava dando migué. Não, ele correu bastante, cansou. Qual era do Paiva? Tira o Coutinho e põe o Paia. Não sei nem se ele ia entregar, se ele ia agregar. Mas era o básico a se fazer. O Paia entra faltando 6 minutos, sei lá, 8 minutos para acabar o jogo. Fiz a crítica ao Paiva aqui. Mas vamos refletir um negócio. Por que que o Paiva, no jogo mais importante do ano, aonde o Vasco precisava o resultado, ele coloca o Paia faltando 8, 9, sei lá, 7 minutos para acabar o jogo. Será que isso não diz também sobre o Paia? Será que o próprio Rafael Paiva já também não confia tanto no francês? Que no jogo mais importante do ano, ele dá a ele poucos minutos? Talvez entendendo que também ele não ia fazer muita diferença na partida. Na hora que o bicho pegou contra o Atlético Paranaense em São Januário, o Paia, que estava fazendo talvez a pior partida dele com a camisa do Vasco, sai para a entrada do Jean Davi e para a entrada do Rayan. Eu acho que essas são as vestidas que o Paia faz. E o Vasco vira o jogo. Então, o Paia, no Vasco, em 2024 e em 2023, vive de lampejos e de uma passada de pano de uma torcida carente e sedenta por uma referência. Há sempre a espera de um Paia que não se vê há tempos. O Paia nunca foi sombra de um grande jogador vestindo a camisa do Vasco e já no Olimpique de Marzélia, ele já não vinha entregando. Ao ponto do clube, que ele é um dos maiores ídolos da história, chegar para ele e falar assim, meu parceiro, tu quer se aposentar e receber um cargo de gestão aqui? Porque eu acho que futebol para você acabou. Mas eu quero que você continue com a gente no clube. Você quer aqui virar um diretor, um coordenador, vir trabalhar na base para virar treinador? O Paia falou, não, muito obrigado, eu quero continuar jogando. E é nesse jogador que a torcida do Vasco coloca várias expectativas. E eu venho falando disso aqui desde abril e fui tirado para merda. Agora passou aí mais seis meses e várias pessoas começaram a refletir, pô, realmente, o idiota lá tinha razão. Realmente, ele vive de lampejo, ele não marca. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva para a gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.